É isso aí galera, fomos convidados aqui para a Corrida Acrobática Vesputi. Vamos lá, vamos ver se a gente ganhasse, porque a última a gente não se deu muito bem não. Apesar de ter chegado em segundo colado no primeiro, mas vamos ver se nessa a gente tem mais sorte. Foi dado a largada. Se você tem que largar já sai da frente. Ah velho, filho da mãe bicho. Filho da mãe. Aí também, se deu pra baixo. O cara já tá aqui de novo. Opa, opa, opa. Voltei, beleza. Voltei. Não velho, todo mundo quer me bater, bicho. Sai fora. Ai caramba, olha. Que bagunça, velho. Tem 7, mas vambora. Acho que vai ser complicado para recuperar, mas a gente vai tentar. Vambora, vambora. Não, já tem o maluco aqui parado. Tem que dar uma freada aqui, senão não passa nada. E as pistas são abertas do lado, né? Se você passar direto na curva, aí você cai. Ah, cara velho. Joguei o cara pra fora. Sem querer. Terminando. Torre no geral derrapando aqui, porque ainda tem 7 em voo. Vambora, vambora, vambora. Será que dá pra recuperar? Os caras correm bem Já era pra uma galera ter saído da pista aqui Mas tá todo mundo no par Ai, ai, ai Ah não, velho Derrapeu que me deu um empurrãozinho Pra poder terminar de voar Vambora Ai, velho Que bicho trouxa Vem na contramão, só de sacanagem Aê, tentou me Me mandar pro que for, mas não conseguiu Já sou o sexto Aê, driftei ali, mano Tá pensando o que? Porque é driftei em quinto Vamos lá Jump Vai recerteiro Beleza Ah, tô em quinto já, velho Essa corrida aqui é traiçoeira Outras curvas fechadas Outro jump Bom, pra quem tava em décimo segundo Tá em quinto agora Cara, é tão mal assim, né? Só meu carro tá todo arrebentado Mas vambora Bovinha tranquila no tubão Volta, 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 volta Não, não, não Beleza Pelo menos não Ixi, caramba Ele ia falar Pelo menos não tô em oitavo Mas terço Pô, velho Por que vocês param justamente aqui? Que não é lugar de parar Aí Vamos acompanhar o último aí E terminou também Todo mundo, geral É isso aí, galera Fomos convidados pra corrida acrobática Por cima da ponte Vamos lá, hein Tem uma galerinha aqui Vamos ver se a gente não toma MC Que esse é o primeiro objetivo E o último é chegar em primeiro Ué, cadê? Caramba Um gol Não tem nem mais 3, 2, 1, não, né? Aí, beleza Já peguei o vácuo Beleza Já no jump Eu já passei uma galera, hein? Ah, não cai fora, não Mas não tem problema, não De cair fora Tem primeiro ainda Ah Pra variar, né? Uma galerinha aqui Que quer Brincar Caraca, velho Não consegui nem bater E ficar no mesmo lugar Com os caras já bem Bem forte já Pra me quebrar Bom, beleza 33º Nada mal Pelo menos MC Eu não tomo aqui Já tá garantido Volta Ah, não Cadê? Me dei muito mal Mas também ali era trap Vamos lá Estou em oitavo Caramba Eu não lembro de ter corrido Essa corrida aqui ainda Eita Bugou minha voz Eu não lembro de ter corrido ela Tenho certeza Mas acho que eu nunca corri Ou se corri Então provavelmente Me dei mal Eu não lembro Quando me deu bem Eu lembro Vamos lá Ainda Eu tô em oitavo Eu tô em sétimo Camarada Se fez Ih, eu achei que tinha que frear A freia antes De ver Vamos embora Eu tô em sexto ainda Ainda dá pra chegar lá Não em primeiro Mas Ainda dá pra chegar perto Ali dos primeiros Caraca Jumpzão Podia ter feito Glitch É, aqui já mudava Senão eu ia parar na árvore Vamos embora Vamos embora Vamos embora Correndo atrás do prejúo Aí, olha o quinto ali Vou pegar, hein Vou te pegar Você não dá mole não Volta pra pista Um pouco de jump Muito louco Olha o que caramba Olha o que caramba Tá parecendo pinball Caraca Muito louco esse escudo Do Capitão América No chão Galera do sexto pra frente Não tá errando São bons Ih, já acabou aqui Terminar empinando Olha o último aí Bom, galera Gostei dessa pista Achei muito interessante Muito divertido também Tirando a trap Que me detonou Vamos finalizando Mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido Se você tá curtindo A série de GTA V no online Se inscreve aí no canal Galera São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu